Em entrevista coletiva, o presidente do CREA-RJ, engenheiro Reinaldo Barros, divulga laudo do CREA com as conclusões da responsabilidade técnica sobre o desabamento da ciclovia Tim Maia. E o fato mais grave também é porque não houve uma avaliação de conformidade do projeto, que é um instrumento previsto, inclusive na própria norma, para um profissional ou empresa independente, que é registrado em anotação de responsabilidade técnica e em documento específico que acompanha toda a documentação de um projeto, permitiria que uma terceira opinião a respeito do projeto executivo pudesse ser dada. Toda grande imprensa esteve presente e eles ouviram as colocações do presidente que, logo em seguida, respondeu às perguntas dos repórteres presentes. Toda cadeia de participação nesse processo falhou.